Segue lá no Instagram, arroba DJ Kefley, o DJ das comitivas. E ela brinca comigo, e faz de tudo que ela quer. Eu sei do perigo, de quem mexer com essa mulher. Eu, fico louco quando estás aqui, quando se chegar bem perto de mim. Ela me toca, me agarra e me leva pro céu. E eu fico louco, não sei o que me aconteceu. Quando ela me toca, ela me provoca, me beija na boca. Ela é tão safada, ela é tão assanhada. Ela é tão safada, mas eu quero essa mulher pra mim. Ela brinca comigo, e faz de mim tudo que ela quer. Eu sei do perigo, de quem mexer com essa mulher. Eu, fico louco quando estás aqui, quando se chegar bem perto de mim. Ela me toca, me agarra e me leva pro céu. E eu fico louco, não sei o que me aconteceu. Quando ela me toca, ela me provoca, me beija na boca. Ela é tão safada, mas eu quero essa mulher pra mim. Ela é tão safada. Ela é tão safada. Ela é tão safada. DJ Kepler, o DJ das comitivas. O canal mais forroceiro do Brasil. Ela brinca comigo, e faz de mim tudo que ela quer. Eu sei do perigo, de quem mexer com essa mulher. Eu, fico louco quando estás aqui, quando se chegar bem perto de mim. Ela me toca, me agarra e me leva pro céu. E eu fico louco, não sei o que me aconteceu. Quando ela me toca, ela me provoca, me beija na boca. Ela é tão safada. Ela é tão safada. Ela é tão safada. Mas eu quero essa mulher pra mim. Safada. Ela é tão safada. Ela é tão safada. Ela é tão safada. Mas eu quero essa mulher pra mim. Safada. Ela é tão safada.